Hoje o dia foi de comemorações para o vereador Edi Carlos, agora presidente da Câmara de Vereadores de Caxias. Flávio Cassina passou o cargo ao novo presidente na tarde desta segunda-feira, primeiro dia útil do ano. Eu acredito que conseguimos alcançar os nossos propósitos, uma vez que houve um trabalho com bom entrosamento da mesa diretora. Nós tivemos uma unidade de pensamento, embora enfrentando algumas dificuldades, algumas asperezas, eu acho que chegamos a um denominador, conseguimos fazer um bom mandato à frente da presidência da casa em consonância com os interesses da comunidade. O presidente Edi Carlos, que vem da localidade do Planalto, projeta um ano de continuidade dos trabalhos da casa legislativa em benefício da comunidade caxiense, mas já planeja mudanças no projeto Câmara Vai aos Bairros. Na verdade nós vamos trabalhar em cima de continuidade. O que é a continuidade? Temos vários projetos na área estrutural que nós vamos tocar, nós temos projeto aqui que nós tocamos que a Câmara Vai aos Bairros, que nós vamos sentar a mesa diretora para ver qual é a mudança que podemos fazer, mas queremos continuar. Eu sempre defendi que a Câmara tem que ir aos Bairros e também defendo que o Bairro tem que vir à Câmara, através de sessão solene, através de homenagem, através de colégio, através da associação de moradores de bairro. Então, esse projeto nós vamos dar sequência. Cassina deixou a presidência, mas foi convidado a continuar na mesa diretora. Agora ele é o primeiro vice-presidente da casa. Eu gostaria de ter ficado fora da mesa nesse ano, porque, afinal de contas, nós estamos indo para o quarto ano na mesa. Então, gostaríamos de ficar um pouco mais à vontade para desempenharmos melhor o nosso mandato, porque, como é sabido, aqueles que exercem os cargos de direção, os seus mandatos pessoais ficam bastante prejudicados. Mas, enfim, nós vamos dar uma mão para o nosso presidente, fez um apelo que ficássemos juntos. Vamos estar juntos também durante esse ano, não há dúvida nenhuma. O trabalho da nova mesa diretora já inicia nesta terça-feira.